Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui no Departamento Municipal de Esporte e Lazer com o diretor, o Júlio César Almeida e também o assessor, o Enes Arnes. Eles vão falar pra gente sobre a Academia de Saúde da Vila Gamon, que está em um processo de retomada de algumas atividades. Quem vai explicar pra gente, então, é o Júlio e o Enes. Júlio, a população, então, vai poder voltar a utilizar esse espaço? Explica pra gente como é que funciona isso. Sim, Denise, nós tivemos um período de pandemia, nós tivemos um período que a gente, quando a atual administração assumiu, nós fomos revisar um projeto que já existia, que era um projeto ligado ao Departamento de Saúde e ligado ao governo, à União, vamos dizer assim, que repassava recursos. Então, nós analisamos, revisamos e modificamos. Então, nós tivemos essa parada, vamos dizer, da pandemia para nos programar. O Enes vai explicar a parte técnica de como está a Academia da Saúde, como ela volta a ser reativada a partir de agora. Graças a Deus, nós vamos começar com o pé direito. Você já fez essa matéria esses dias, né? Um material que vai ser utilizado. E o Enes vai explicar o sistema da união com os municípios sobre a Academia da Saúde. Porque nada como você entender e compreender como funcionava e como existia essa academia e como vai existir a partir de agora. Então, o Enes vai explicar melhor para nós, tecnicamente, como vai ser a partir de agora. O Academia, então, Enes, localizado lá na Feira da Lua, o pessoal conhece. Ela vai ser o núcleo do projeto Esporte Melhora a Idade, é isso? Oi, Dê, obrigado por ter vindo nos ouvir aqui mais uma vez. Exatamente. A gente teve um período de pandemia que provocou uma interrupção nas aulas do... Antigamente era conhecido como Projeto Vida Viva, que era administrado através do recurso da Academia da Saúde. O Projeto Vida Viva era um projeto que tinha um coordenador e contava com a boa vontade dos professores do Departamento de Educação e Esporte e Lazer da época. Esse projeto funcionava praticamente com aulas voluntariadas desses técnicos esportivos que pertencem ao Departamento de Esporte. Enquanto o Júlio assumiu, entrou aqui no Departamento de Esportes, ele veio me perguntar como funcionava esse projeto. Eu passei para ele como que era feito e ele falou que era mal, que ele considerava injusto. Por que que os professores do Departamento de Esporte que ministravam as aulas entravam como voluntariado e não tinham nenhum tipo de benefício, né? Sendo que eles estavam atendendo um outro projeto. Entrou a pandemia, já estávamos em pandemia, né? O projeto estava praticamente suspenso. Conforme foi passando o tempo, a gente foi criando uma nova alternativa de projeto. Um projeto que contemplasse não só os alunos, os adeptos, como também satisfazesse os professores que eles trabalhassem de uma forma mais contente, com uma disposição maior. Não que eles não trabalhavam, eles trabalhavam, mas que tivesse um incentivo, né? E aí a gente começou a pensar e começamos a criar um projeto chamado Esporte Melhora a Idade. A priori, esse projeto veio para dar continuidade ao Vida Viva, aumentar os núcleos e os professores teriam um repasse e uma gratificação pelas aulas que eles dariam nesse projeto. Por exemplo, teve uma certa demora para a gente estar reiniciando esse projeto, por quê? A gente tinha um material que era bem precário. Era meio que improvisado e as aulas eram feitas com cabo de vassoura, com garrafa PET, com água, com areia. E assim, não era uma coisa ideal para que as pessoas fizessem as atividades deles. Foi passada uma relação, a gente ouviu os professores, cada um deu a sua opinião, foi feita uma relação de material, que teve um trâmite para a gente estar comprando esse material. E durante esse período, não se alimentou mais o sistema da Academia da Saúde, que é um projeto do Governo Federal. Então, assim, agora que a gente começou, chegou o material, os professores já foram treinados, vão iniciar o projeto Esporte Melhora a Idade. Os núcleos que a gente destacou, vai atender um posto de saúde ou uma unidade de estratégia da saúde da família em cada bairro. Então, assim, vai estar tendo uma retomada que já inicia a partir de amanhã. Amanhã estaremos iniciando o núcleo do Esporte Melhora a Idade na Vila Gama, onde fica a sede do projeto Academia da Saúde. Vamos estar iniciando o núcleo do projeto Esporte Melhora a Idade aqui no Ginásio Padilha. Essa semana ainda a gente vai iniciar o projeto no Ginásio da Vila Nova. E semana que vem nos demais ginásios. Ou seja, a gente vai estar retomando esse projeto. O projeto não foi perdido. Ele foi interrompido. A gente vai estar retomando. Com a retomada do projeto, o abastecimento do sistema, esse recurso vindo do Governo Federal vai voltar a vir. E a gente vai começar. E esse recurso vai ser destinado integralmente para o projeto. Para compra de material, para incentivo aos professores. Ou seja, vai estar sendo usado 100% para o projeto Esporte Melhora a Idade. Ou, como vem do Governo Federal, Academia da Saúde. Então, assim, dia 6, na quarta-feira, a gente vai estar retomando. Começa com o núcleo Vila Gama e começa com o núcleo Silva Magalhães Padilha, que é aqui no centro. Na sexta-feira a gente inicia na Vila Nova e semana que vem nos demais núcleos. Então, assim, a atividade vai voltar. Hoje, até o Júlio, mas encontrou uma senhora que praticava aqui no Ginásio Padilha. Ela veio agradecer e falou, poxa, vamos voltar, mas as atividades amanhã. A professora já entrou em contato, já mandou no grupo, que amanhã já estaremos com a atividade aqui no Padilha. E também estaremos com a atividade lá na quadra da Vila Gama. Vamos reativar esse projeto e o recurso que vinha para a Academia da Saúde. Se Deus quiser, em breve já vai estar vindo novamente. E vamos retomar a nossa caminhada e a nossa atividade, não só para os nossos idosos, mas para quem quer praticar uma atividade, todo de segunda a sexta, na parte da manhã, no primeiro horário, das sete às oito da manhã, em todos os ginásios aqui do nosso município. Só lembrando, o fato é que cada professor vai alimentar o sistema do governo federal com uma atividade que ele fez no dia. Então, ele vai ter o RG do... é o RG ou o CPF? CPF. O CPF do paciente, do cidadão. E aí, qual foi a atividade que ele fez? Então, é essa alimentação que vai fazer com que o governo federal veja que o projeto voltou a funcionar. Então, aos críticos de plantão, vamos aguardar mais um pouquinho, porque a gente está fazendo coisa de primeira. Nós estamos vendo a saúde, as atividades com os idosos, ou aqueles que têm algum tipo de problema, com qualidade, não de qualquer forma. Então, os críticos de plantão, esperem um pouquinho, que vão ver aqui amanhã conhecer, ou nos outros dias, né? Antes de falar qualquer besteira, para ver que o material é de primeira, que os professores são de primeira, nós estamos fazendo para valer mesmo. Nós não estamos brincando aqui, não. Tá aí, gente. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a você, Denise. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado, tá?